O presidente Jair Bolsonaro inaugurou neste sábado o vice-consulado do Brasil em Orlando, na Flórida. A nova repartição foi criada para levar assistência consular emergencial aos brasileiros que vivem e visitam a região. O vice-consulado do Brasil em Orlando é subordinado ao consulado-geral em Miami e foi criado para auxiliar os brasileiros que vivem e visitam a região todos os anos. A nova repartição vai oferecer serviços essenciais, como emissão de documentos de viagem, registros civis e procurações. Também vai prestar assistência consular aos brasileiros, vítimas de violência doméstica, por exemplo. Esse tipo de situação em que a família ou a pessoa brasileira está exposta a algum tipo de risco, imediato nós tentaremos, dentro das nossas capacidades, digamos, encontrar soluções ou dirimir disputas, conflitos com vistas a prestar essa assistência que é imediato, que não dá para esperar para ir a Miami, enfim. O vice-consulado em Orlando é o primeiro dos cinco novos consulados anunciados pelo governo brasileiro em janeiro a ser inaugurado. As outras quatro repartições serão instaladas na França, China, no Reino Unido e em Cusco, no Peru. Aqui em Orlando, o vice-consulado vai atender aos mais de 180 mil brasileiros que vivem na cidade, além de beneficiar os cerca de 800 mil turistas brasileiros que visitam a região todos os anos. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, participou da inauguração do vice-consulado e destacou a importância da nova repartição para os brasileiros. Esse nosso pedaço do Brasil faz um bem enorme para os nossos irmãos que estão por aqui, porque eles procuram os mais diversos serviços. Por vezes, tinham que viajar dezenas, centenas de quilômetros para ver se o problema é resolvido. Entre os primeiros a receber o passaporte está o Brian, que foi ao vice-consulado acompanhado dos pais. É muito complicado, às vezes, para a gente ir para Miami, porque aí tinha que pegar um dia sem trabalho, se organizar. Então, é um presente para os brasileiros. Ninguém fica para trás. O brasileiro no exterior terá a mesma atenção e a atenção cada vez maior.